Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malmo, comigo que tenho os três engenheiros do costume, o Pico, o Riclus e o Fabrocas. Oxe, senhor engenheiro! Eu acho que era engenheiro, tudo bem! Está tudo bem com vocês? Tudo bem! De semaninha, cheio de cripto-atividades, a engenharia andará a cenas. Cheio de cripto-atividades, é muito bom, exatamente. Opa, além destes caros engenheiros, temos mais um convidado, um engenheiro convidado esta semana, que é o sor Miguel Vilas Boas, Miguel Vilas Boas, faz favor, da O3 Network. Olá Miguel! Olá, boa noite! Está tudo bem contigo também? Tudo bem! Fizeste muitas cripto-atividades nesta semana, é que estes caras não fazem nada, eles só estão aqui para mandar bitaitos. Sim, sempre com as medias. Sei que é preciso. Opa, o Miguel vem-nos falar de britos, nós entrámos em contato com ele no live natal do Ardo Forte Café, que ele estava-nos a explicar como é que funcionavam um certo tipo de britos, neste caso da O3 Network, e ele vai-nos contar tudo sobre britos, nós também temos outras cenas para falar acerca disto, portanto acho que vai ser uma conversa interessante. Para o pessoal que está mais fora da corrente e que não percebe o que é que é uma britos, se calhar só uma explicação sucinta, nós aqui quando estamos a falar de britos estamos a falar da possibilidade de transacionar tokens de uma rede, por exemplo do Ethereum para outra rede, por exemplo Polygon, de preferência de forma descentralizada. A maior parte das britos que existem neste momento são centralizadas e nós acreditamos que um dia vai ser possível fazer tudo isso de forma descentralizada. E o Miguel vai-nos contar como é que é. É para aí que estamos a trabalhar. Vamos nessa. Pá, antes de começar pelas britos, vou perguntar quem é que é o Miguel Vilas Boas e como é que tu chegaste à cripta. É uma boa pergunta, pá. É sempre uma boa pergunta. Nós só fazemos boas perguntas. Eu entrei no mundo das cripto aí em 2015. Não investi nada, não investi nada em 2015. Comecei a olhar para aquilo assim com alguma desconfiança e comecei a achar, isto é engraçado, e comecei a achar, tanto scam de fogo, há aqui, é no scam de fogo, mas também há muitas oportunidades. Em 2017 já tinha comprado um... Aliás, em 2016, acho que foi em 2016 que comprei as minhas primeiras criptas. Pá, em 2017 fiz uma botelada de dinheiro, é assim... Pá, não há outra maneira de dizer. Fiz um nojo de dinheiro mesmo. E depois nunca mais saíste. Nunca mais saí, pois claro. Porque é que havia de sair... Porque é que havia de sair mesmo. Não, acho que era importante dar de volta à comunidade. E como tal, envolvi-me com várias comunidades. A maior parte delas são asiáticas. É, fixe. E achei que... Já agora, como é que chegaste às comunidades asiáticas? Por que é que foste para esse lado do globo? Porque achei... Porque achei que... Porque achei que era uma solução óbvia. Porque, para bom... Apesar de o core market deles efetivamente ser lá... A ideia efetivamente é descentralizar... Então, cá... Entrando primeiro cá... Vamos ter... Vamos acabar por chegar a mais gente... E vamos inclusive acabar por ser a ponte para... Para quem está no Brasil ou nos Estados Unidos... E acho que acaba por ser uma boa ideia. Achei eu, assim, de repente. Sim, sim, sim. Ou que nada sabia na altura. E além disso, havia a questão do horário. Do fuso horário. Como era? Muitas vezes era... É verdade. A questão do fuso horário era uma coisa muito engraçada. Porque, muitas das vezes... Às horas que... Uns estavam deitados... Não havia ninguém a pé. Não havia ninguém que explicasse o que era que fosse. Pô, rapaz, esta precaria assim não pode ser. Quando eu estou a acordar ninguém explica um caraças. Pá, esta porra. Não. Tinha-se a tu. Então alguém vai ter que explicar. E eu, pois, mas eu não percebo um caraças. Os asiáticos fizeram-se à maneira. Quando... À noite estão muito bem acordados, não é? Exatamente. Não. E agora... Agora... Pá, Fogo. Eu tenho alguns chineses que acham que eu sou o super-homem. Uma coisa do género. Pá, porque... É de noite. E eles veem-me lá. E é de dia. E eles veem-me lá. E pronto. Estas olheiras, tipo... São... Uma coisa genética, quase. Estar sempre opressinado. Não. E foi muito por aí que eu fui para as comunidades asiáticas. Isso. E porque, pronto. Quer dizer, o meu partner que eu fiz foi... Foi... Foi NEO. E... E então houve uma... Uma grande quantidade de projetos asiáticos. Que estavam nessa rede. Que estavam nessa rede. NEO é o etéreo dos asiáticos, não é? Exatamente. Pois faz sentido. Acabas... Se estás ligado a um projeto, acabas por te ligar mais à comunidade a esse projeto. É. Mas eles... Mesmo NEO está completamente descentralizado. Eles agora estão... Acho que a sede agora está em Seattle. Tem ano pessoal. Quer do Brasil. Muita gente do Brasil mesmo. E tinham... E tinham meetups... Estiveram cá em Lisboa. Estiveram... Estiveram em Amsterdão. Estiveram em Berlim. Epá. E isto aqui foi lá para 2016, 2017. E agora... Continua. Eu lembro-me ainda da altura em que havia as acatones do NEO. Fizeram imensas... E continuam a ver. A verdade é que continuam a ver. Eu continuo a fazer parte do canal e... Continuam... Continuam aí com alguma pujança. Houve alguma em Portugal? Houve em Lisboa. Houve mais filme até aí? Ah, lembra-me... Pelo menos duas ou três. Boa. Não... Desconhecia-se facto. Como é que está o NEO neste momento? Quais... O que é que é... Ele é mais conhecido neste momento porquê? Que projetos é que estão em cima dele? Ora, bom... Neste momento está com poucos projetos porque... NEO sofreu uma migração e agora é N3. E então... Os projetos ainda não migraram para N3. Mas eventualmente estão de migrar, acredito. Tiveram algumas mudanças no... Na governança e na... E no sistema de distribuição de gás que... Enfim, dava para brincar um bocadinho com aquilo, literalmente. Mas... Epá... As coisas são o que são. Mas essa migração foi porquê? Foi por desentendimentos na comunidade? Não, 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 não. Aliás, eu conheço poucas comunidades que... Muito sinceramente, eu acho que a New Global Development é capaz de ser das... Que, ao fim e ao cabo, era... Foi da... A empresa que veio de NEO, era um dos ramos de NEO, que acabou por ajudar a desenvolver muitas destas... Destas blockchains que surgiram também. Algumas delas, pronto, desapareceram. A Tor, por exemplo, estávamos a falar há bocadinho. Surgiu de NEO também. E depois migrou. Por isso... Foi a sua vida. É muita gente... E eles têm... A sério... Em termos de coders, eles estão... Eu vou dizer assim, muito à frente mesmo. Muito à frente. Eu queria só deixar-me à parte. Tu estás a dizer isso de NEO porque estás dentro da comunidade, mas eu acho que qualquer pessoa que esteja mais ligada a um projeto em específico vai dizer o mesmo desse projeto. Eu podia dizer o mesmo... Não, não, eu acredito, mas é que é assim. Eu não estou assim dentro de NEO. Eu estive na altura. Estivemos anos atrás. Exato. Eu estou a dizer que é que dentro dessa comunidade, dentro daquela comunidade, acabaram por sair um conjunto de coders fenomenais. e que agora estão a passar, por exemplo, o pessoal de Thor, o pessoal que depois foi para a Atom também, o pessoal que foi para a Zílica, isso foi tudo pessoal que começou em NEO e pronto. E migrou. Fez a vida. Que é mesmo assim. E a O3 foi assim que nasceu também. Então, e aproveitamos a ponte. Explica-nos lá então o que é que é o O3 e o que é que se propõe. A O3 começou por ser uma carteira. NEO não tinha nenhuma carteira decente. E mesmo assim as coisas são o que são. NEO não tinha nenhuma carteira decente feita pela... Feita pela... Por isso. Pela Neo Foundation. Ainda agora a carteira deles, eu vou dizer assim, é fraquinha. Que é a Neon Wallet. Então, como não tinham nenhuma carteira, era preciso uma carteira. Para ser uma oportunidade de... Não, mas foi exatamente isso. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade. E começou por ser assim uma carteira. Eu... Já foram tantos updates que... A primeira carteira, eu acredito que... Em termos de UI, até era capaz de ser um bocadinho melhor do que a carteira atual. Também tinha menos funcionalidades. Pois, é aquele trade-off. Vais adicionando funcionalidades, a coisa fica mais complexa. É sempre. É normal. Mas então, aí é que nós começamos mesmo, com a carteira. E foi aí que fomos buscar uma grande parte dos utilizadores, por isso. Mas, Jaiber, o que é que tu fazes na O3? Qual é que é o teu cargo? Eu sou Community Manager. Ok. E fazes Community Manager de que parte? É global? É. É o todo... Faço do grupo oficial, faço do grupo brasileiro e faço do grupo chinês. Ok. Nice. Então, mas tu falas mandarim? Não, obrigado. Ah. Como estás tão ligado às comunidades asiáticas. É um nicho também. É verdade. Acredita que, assim, não fosse de vez em quando ter tão pouco tempo e é sagradinho que já tinha aprendido a falar chinês. Ias por lá. Então, a O3 começou por ser uma carteira e evoluiu para quê? E evoluiu para um agregador e cross-chain. Ou seja, inicialmente talvez uma carteira com várias moedas. Não, inicialmente era mesmo só Neo, depois passou a ser Neo e Ontology, depois passou a ser Neo, Ontology e Ethereum e depois sim começamos a olhar para aquilo que efetivamente a Poli Network estava a fazer e eles deram um salto brutal, um salto enorme mesmo. Eu se calhar deixava aqui até o white paper da Poli Network. Mas deu um salto... O Poli Network é VM-based, não é? Então é Ethereum. Sim. Mas qual é que foi o tão grande salto que eles deram? Eles em 2000... Quer dizer, nós estamos em 2022 e eles em 2020 já tinham lançado um protocolo com várias redes. Ok. Uma espécie de cosmos. Sim, basicamente, aliás, foi um bocado, foi um bocado, como é que eu ia dizer, foi um bocado baseado em cosmos que eles fizeram, que eles fizeram o white paper com atores diferentes, alguns, aliás, é que é mesmo assim, alguns dos atores diferentes, outros sobrepõem-se, mas a verdade é que fizeram um trabalho fantástico. E o que é que a O3 conseguiu fazer então com o Polygon, quando o Polygon apareceu? Era aí que és? Não, não é com a Polygon, é com a Poly Network. Poly, ok. São coisas diferentes. Exatamente, é que a Polygon é uma leira tudo e a Poly Network... É uma bridge. Exatamente. Eu nem sabia isso, era só para os movimentos estavam mais atentos, ficarem também a saber. Sim, conseguiste, é se explicaste. Então, explica-me... Deixa-me-te dizer uma coisa, mas corrija-me se eu estiver errado, Miguel, a Poly e o Network hoje em dia, mesmo assim, ainda é bastante limitável, ou seja, os assets que transfere, que podes transferir entre redes, pá, são poucos, digamos. Pá, podes... Eu diria que são poucos, sim, na Poly, sim. Acho que ainda não são muitos. Então, eu vou... Deixa-me devolver-te isso com uma outra questão. Conheces algum que faça com mais? Não, não, não. Pá, não conheço, não conheço, não conheço. Mas pronto, mas eu estou a dizer isto no sentido de... Aliás, não conheço mais ou menos, conheço, tipo, aliás, a multi-chain faz com muito mais, tem muito mais hipóteses, mas lá está, não é descentralizada, para te dizer. Não, mas atenção, porque a Poly Network também não é descentralizada, e essa é que é a verdadeira questão, e é esse o problema que nós nos propomos. Bom, então, nesse aspecto, acho que, tipo, acho que a multi-chain é, pá, tem muito mais assets, digo já. Sim, 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 mas eu concordo, tipo, a 100% nesse aspecto. Ok. Eu, por exemplo, até pensava que a Poly já não tinha, ou estava, mas eles não planeiam remover as admin keys, eu pensava que já tinham feito isso, pronto, daí eu... É assim, neste momento as admin keys, as admin keys neste momento estão separadas, através de multi-chain wallets. Ok, mas continuam a existir. Ah? Mas continuam a existir. Mas continuam a existir, correto. Ok. Porque, repara, é assim, se falha, vamos dizer assim, e agora vamos passar então um bocado para a parte mais complexa da questão. Se um dos relayers fica sem fundos, naquela bridge não me passa mais nada. Uhum. E depois era, das duas, uma, faz-se outra bridge ou mete-se dinheirinho naquela relayers? O que é que faz mais sentido? Ou seja, estás a falar, por exemplo, quando tens o SDT em duas chains diferentes e tu quando tiras o SDT, imaginamos de Ethereum, tens que o ter em Binance Chain para, para ele ser usado do outro lado, tem que ser locked em Ethereum e tem que ser começado a ser usado em Binance Chain. Quando estás a dizer que a bridge fica sem fundos, é, por exemplo, o Binance Chain que fica sem, sem, desculpa, sem tida para criar, para, 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 para usar. Correto. Ok. Só por dizer que neste caso, não é só, para bom, neste caso o SDT e, 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 e no caso da Poli, não é só o, o, não é só de, por isso, não é só o SDT para, para, de Binance Chain para, para, ou de Ethereum para a Binance Chain, é de Ethereum para a Binance Chain ou para, ou, ou para qualquer outra rede, basicamente. Algumas, se calhar, alguns de nós nem ouviram falar, Palette, Switch e eu, pá, sinceramente, há mesmo, há mesmo, uma data delas que... Mas, nessas brides, é sempre necessário, bem, se for uma brides mesmo, se quiseres a representação do mesmo token, é, tens de ter o token criado na outra chain. Tens de ter sempre o token criado nas duas. Certo. Essa é a mesma questão. Mas, diz-me uma coisa, não, Tereza, eu também não vejo nenhuma forma de adicionar liquidez, ou seja, aquilo é descentralizado ou também é tipo o Poli? Neste momento, nós estamos a utilizar a Poli Network como, como Service Provider. Então, ok, então, basicamente é a Poli, por fundo. Exatamente. Neste momento é uma carteira que funciona com a Poli Network. Exatamente. Neste momento. Ok. E o que é que vocês podem, então, fazer? Daqui a, daqui a uns meses, será totalmente descentralizado. E quando digo totalmente, é mesmo totalmente. Teremos os nossos relayers, a comunidade é que manda, não é a equipa, a equipa, ok, a equipa tem token, sim, mas quem manda é a comunidade. E como é que, como é que vocês conseguem atingir a descentralização, nesse caso? A transferir tokens de uma rede para a outra? É simples. Para bom, as pessoas que até agora tiveram, eu, um bocado antes de começar a chamada, estava a fazer algumas contas. E neste momento, de um total de 48 ou 49 milhões de tokens em circulação que temos, e de um total de 100 milhões que alguma vez vão existir, menos 10 milhões que vão ser queimados, 30 milhões foram distribuídos. Por isso. Agora, a questão é a seguinte, se depois a equipa os comprou de volta, bom, e são outros 500, agora... Estás a dizer isso porque a rede é proof of stake? Não. É assim, tu podes fazer staking, efetivamente. Podes fazer staking. Se calhar, eu estou a ficar confuso. Se calhar começa por nos explicar do início o que é que vocês vão ter. Ok. Vão ter uma blockchain nova? Vamos ter uma blockchain nova, sim. Certo. E o que é que essa blockchain vai permitir? Essa vai ser proof of work, proof of stake? Essa blockchain, essa blockchain vai ser, vai ser decentralized proof of stake. Ok. Dialogated, delegated proof of stake, acho. Uma espécie de decreed. Sim, uma data delas que existe, que utilizam a mesma coisa. E o que é que essa blockchain permite fazer e como? Essa blockchain vai permitir, basicamente, fazeres o envio dessas mesmas... Vai permitir tudo aquilo que permite agora, só por dizer que de uma maneira mais barata do que aquilo que permite agora. Nós, enquanto agora, estamos a pagar à Poli para fazer um serviço para nós, esse custo vai deixar de existir. Mas como é que tu consegues... Deixa-me fazer uma pergunta, desculpa, Malmo, ou seja, explica qual é que é a diferença entre a Poli e o que vocês vão ter. Ou seja, qual é que é a diferença do mecanismo que a Poli tem hoje para funcionar e que vocês usam e o que vocês vão implementar no futuro. Ou seja, qual é que é a grande diferença entre a Poli e a O3 no futuro? Qual é a grande diferença entre o mecanismo e a descentralização? Sim, porque ou seja... Não, não, certo, ok, eu já percebi, mas como é que atinge isso? Ou seja, o problema não é a descentralização. Exatamente. Ok, nós, em breve, em breve, ainda não tenho uma data para isto, se tivesse dado mesmo, aliás, todos os dias me perguntam isto, porque ali... Nós, em breve, vamos lançar o... O Seredal, o DAL3, que é precisamente para que as pessoas comecem a tomar as decisões com base e comecem a votar nas propostas da comunidade. Por isso, uma proposta vai à votação, existem depois os delegadores, ou os relayers, que vão ser, então, quem vai fazer o trabalho, e depois esses delegadores, cada pessoa vai ser recompensada pelo voto, ou seja, uma pessoa que tenha uma atitude positiva perante a rede, perante o ecossistema, é recompensada. Uma pessoa que não quer saber, não é recompensada. Quem é que se disser positivo é negativo. Ok, mas deixa-me fazer a pergunta de outra forma, se calhar para isto ser mais claro, ou seja, o mecanismo de bridge é suposto teres um ativo que vai existir em várias redes. Aqui o ponto é, normalmente, vamos assumir que eu sou um projeto, eu quero que o meu token exista em vários ecossistemas, portanto, eu quero que seja possível as pessoas transportarem o meu token do Ethereum para BSC, ou do whatever. Vamos usar Ethereum para BSC, por exemplo. Pá, esse mecanismo, supostamente, é o meu bridge, não é? Ou seja, eu conseguir transportar o mesmo token de um sítio para o outro, pá, é o que nós chamamos de meu bridge. Mas o problema, hoje em dia, é que as bridges, normalmente, são, têm que ir, ou seja, é um projeto, é uma entidade que controla as bridges. Ou seja, eles criam os contratos e têm a chave dos contratos. Pronto, o meu bridge, para ser descentralizada, essas chaves não podem existir. E isso que eu não percebo, ou seja, como é que esse processo funciona? Ou seja, é um projeto, é cada projeto que eu quero criar. Como é que é o bootstrap do projeto? Já, é isso mesmo, porque imagina, eu quero lá ter o token Uniswap, por exemplo. Pá, como é que a Uniswap é que tem de fazer isso? Ou é um utilizador com muitos Unis que faz isso? Ou é alguém qualquer que crie o contrato e depois mandas para lá Unis para a venda de cadeias? Como é que funciona? Eu já percebi a pergunta. Nós, neste momento, já temos várias decks no agregador, que tem já a maior parte dos ativos lá e, como tal, se fores ao site, se fores ao Uniswap, já consegues mesmo procurar o token da Uniswap, no sentido em que ele está já quer na Uniswap, com quem nós trabalhamos, quer na Cake. Por isso, esse exemplo em concreto funciona bem. Mas quem é que tem que adicionar o Uniswap? Quem é que já está adicionado, quer na Cake Swap, quer na Uniswap? Não, não, eu percebi, eu percebi. Eu até utilizei o Uni porque é um caso que existe lá no O3, ou seja, é um token que já existe em várias redes. Não, mas qualquer um, vamos, não, calma. Qualquer um, qualquer um, partindo do princípio, que esteja adicionado numa das decks com quem nós trabalhamos, funciona. Tu dizes Uni, podes... Deixa-me fazer a pergunta então de outra forma, que é para ser mais claro. Vamos, na vossa bridge, é possível eu chegar à vossa bridge e dizer assim, eu vou adicionar liquidez na rede A e na rede B para este token, ok? E a partir de agora, quem quiser utilizar... Não, não. Não? Não. Pronto, ok, é só isso que eu queria perceber. Vais ter com a Dex e a Dex depois adiciona. E depois que és automaticamente adicionado. Não, 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 certo, mas a minha pergunta não é essa, ou seja, mas há uma entidade específica que pode adicionar mecanismos para haver o bridge de um token, ou seja, criar o token em duas redes. Estás a falar de um token específico, ok? Queres fazer bridging de um token específico? Uma coisa com uma coisa com alhas. Para que vocês não saibam? Deixa-me só explicar o processo, porque eu acho que aqui a falha pode ser por causa de não ter explicado o processo, ok? Vamos supor que o token não existe em Ethereum e não existe em BSC, vou utilizar o exemplo lá um bocado. O token para existir na nova rede, alguém tem de criar o token, ou seja, o token tem de aparecer um token que é criado num smart contract, que toda a gente diz, epá, aquele token, aquele contrato representa o token Uniswap. Vou utilizar o mesmo exemplo. O processo de hoje em dia é, tipo, é haver uma comunicação em quem controla a bridge, ok? A entidade controla a bridge, a Poly, a Multichain, whatever, e uma empresa, e a empresa dizer, epá, criem, eu quero criar o token aí nesse lado, ok? E pronto, e depois o token é criado, certo? Pronto, isto é o processo número para a criação do token nos dois lados. Isto aqui é a partir de dentro de ser feito pelos membros do protocolo, ou seja, pela empresa, pela DAO, pá, não interessa quem é a entidade que faz isso, mas pronto, mas é um processo que, à partir de muito, isto não se descentraliza, esse processo, porque é uma empresa ou alguém que governa um token que tem de decidir criá-lo noutra rede. Não pode ser um utilizador que decida, epá, eu quero ter o token naquela rede porque tem de ser um contrato, pronto. Esta parte eu acho que não é possível, tu alteras, não é possível descentralizar, parece-me a mim, mas pronto, acho que é muito complicado. A segunda parte é, ok, como é que os tokens são criados nas duas redes? Ou seja, pá, tem de haver aqui um bootstrap, não só como recolhidos, um bootstrap de liquidez, mas no futuro, mesmo que esse bootstrap seja feito por uma empresa ou por uma entidade, no futuro é possível, eu como utilizador, dizer assim, epá, eu quero participar nesta bridge, eu quero adicionar tokens para que malta possa transportá-los, ok? De um lado para o outro, para uma pool de liquidez, ou seja, para que existam algo tokens para as pessoas poderem transportar, ou seja, eu loco num lado para ir buscar no outro, basicamente. É possível esse mecanismo ser feito pelos utilizadores ou é nem mesmo um mecanismo que é controlado por uma, pá, pela entidade que controla os smart contracts? Porque pode ser uma DAO, uma empresa, ou whatever. É, conforme eu disse há bocadinho, é sempre possível, partindo do princípio, que haja consenso. Ou será sempre possível, não somos uma DAO, estamos a caminhar para isso, mas será sempre possível, partindo do princípio, que haja consenso. Nesse momento temos uma data, sinceramente temos mesmo uma data de projetos que nos abordam e dizem, olha, eu sou de projeto A ou de projeto B ou de projeto C, aliás, ainda ontem tive um projeto brasileiro que era um, acho que era uma DEX, a pedir para, para ver se podia adicionar a DEX dele. E nós reencaminhamos diretamente para um membro da equipa e ele vai analisar então se está tudo direitinho ou nem por isso e depois, pá, logo cedo. Mas, deixa eu ver se eu percebo, existe aqui, ok, vai existir uma DAO onde tu podes submeter um projeto e ele pode ser aceito ou não? Correto. Mas depois vai ter que existir alguém que executa o que foi decidido nessa DAO? Sim, se o projeto, eu, atenção, isto aqui agora estou meramente a especular, mas eu vou partir do princípio que se efetivamente o projeto não for, vamos dizer que, vamos jogar outra vez no exemplo da UNI, se eu pegasse na UNI de um lado e do outro lado uma coisa com o nome UNI, mas que não tinha nada a ver com UNI e que há uma batelada deles, atenção, em BSC e depois desse um bocadinho de liquidez e o pessoal ia-me estar a mandar UNI verdadeiro, ou seja, disse, iria-me estar a mandar UNI verdadeiro para mim. Certo, certo. Porquê? Porque eu tinha criado um UNI, olha, toma lá agora, tomem lá meia dúzia de patacos. Não vale nada, na verdade, mas... Quem é que vai, ou seja, neste caso vai ter que haver uma pessoa que controla o contrato onde ficam alojados os tokenes verdadeiros? Isso vai ser a equipa sempre a fazer. Ok. Mas a aprovação, e aquilo que eu estava a tentar dizer é, a aprovação ou não disso, vai estar, a aprovação ou não do contrato, vai estar sujeita à decisão da DAL. Depois, se vir, obviamente que é scam, obviamente, digo eu, obviamente que a comunidade anula esta decisão, porque não faz sentido nenhum para o pessoal avançar. A minha questão aqui é, olha, vamos avançar com um scam, porque isto parece uma boa ideia, pá. O que eu estava aqui a tentar compreender, eu tinha a ideia que não era preciso pedir permissão a ninguém, de forma, quando eu penso uma forma descentralizada é, ok, a cena funciona e não tem que andar ninguém a trabalhar pelo meio. Sim, aqui o descentralizado é o mesmo, digamos, mesmo que nos outros processos, ou seja, tem um modo de governança qualquer em que um grupo de pessoas vota e leva a decisão. Exato. Até porque tu precisas de uma chave para executar funções, estás a ver? Ou seja, adicionar um novo token, isso é uma função que precisas de um owner. Certo, ok, consegues uma certa descentralização, mas não consegues… Não é descentralização total, aqui é impossível. Certo, sim, mas esse é o meu ponto com o Bridges, esse é o ponto que eu quero concluir sempre, é impossível uma Bridges ser descentralizada, tipo, no Suicense, porque tu tens de ter uma… Repara, tu podes ter uma Bridges totalmente descentralizada, podes, é possível, não, não, é possível, só que é só se quer um todo. E quem é que, a questão, voltamos ao mesmo, e depois quem é que, vamos dizer assim, a DAO decide por a aprovação de um scam de decidem para a BSC, por exemplo. Pá, depois a DAO está, a DAO, a comunidade está a dar um tiro no pé, mas está no seu direito. Mas nem por aí, ok, a decisão é feita de forma descentralizada, uns com mais poder de bota, outros com menos, mas ok, a decisão é descentralizada, mas tu não garantes que a pessoa que está encarregue de fazer os contratos e tratar das coisas vai executar o CADAO decidiu. Essa parte é… ou seja, tu tens que confiar na equipa… Quem minta… não, repara, tu deixas sempre confiar no minter, quem… repara, porque aqui o problema é sempre, quem é que criava as moedas que é suposto representar as moedas para um local? É só isso. Quem loca as moedas? Quem é que minta as moedas? É isto, quem minta é o… é essencialmente… tens de ter umas chaves, porque tu não tens nenhuma forma, absolutamente nenhuma forma, de criar, de fazer minta de uma moeda que representa a outra, porque as blocos chines não falam uma com a outra, por isso elas não sabem, não é? Elas não sabem qual é a supply da outra moeda, está a ver? Aquela é uma moeda que vai perder do nada, é uma nova moeda. Mas não seria uma resposta do sistema de verificação, não? Não dá para… não há verificação possível aqui. Não é um contrato do outro lado para… Precisas de uma coisa intermédia. Exatamente, precisas de… quem minta, estás a ver, tu precisas de alguém para mintar, tu precisas de alguém para mintar, basicamente, um contrato para mintar, e esse contrato é então o responsável, nem é quem minta, o contrato é que minta… Essa é a mesma responsabilidade da equipa. É, mas por isso é que eu digo que essencialmente eu não vejo uma forma real de tu teres um abrigo, entre blockchains, que funcione de forma descentralizada, porque é… Tens aqui um pouco que é impossível… Totalmente descentralizada, não. É impossível, é impossível, é impossível, eu acho. Papá, se calhar um dia queriam, espero que queriam, porque, papá, ia me dar a volta ao cérebro. Ia me dar a volta ao cérebro. Talvez com oráculo, coisa e tal, muito dificilmente, papá, não acredito. Não me está a parecer. Eu acho que se tivesse um sistema que está a ler as blockchains e à medida que é criado um token novo, automaticamente cria-te nas outras… Ok, mas eu lanço, ok, desculpa lá, mas eu lanço um desafio. Pegas, abres o… Sim, é difícil. Abres o… Abres o VScan, abres o Wiserscan, abres o Snowtrace, abres o Polygon Scan e abres o EchoInfo e pegas num token na tua escolha. E vais ver… E vais ver que… Pegas num token na tua escolha, abres vários Explorers e vais ver que o Supply é completamente diferente. Não, mas é suposto, é suposto ser diferente. Isso é normal, isso é normal. Não, não. Não, Febrocas, não se o contrato for o mesmo. Não, mas é impossível ser o mesmo contrato, são redes diferentes, o contrato nunca pode ser o mesmo. Podes ter exatamente o mesmo contrato em redes diferentes. Não te esqueço. São níveis diferentes, depende das EPMs. Não pode. Tinha que ser uma EVM literalmente igual para isso. Não tem, isso é uma cópia. Está bem, mas isso não… Repara, e só podes ter isso antes do Snapshot. Sim, 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 com muitas ferramentas. Com Arte Fork, precisas de um Arte Fork, está bem? Mas isso é uma coisa diferente, não é? Isso é uma cópia, não é? Uma réplica. Não é… Não é o mesmo… É uma réplica, exatamente. Obrigado, Rico, é uma réplica, não é? Repara, tu o mesmo contrato, essencialmente o mesmo, o mesmo contrato, aquele contrato com aquele endereço específico, pá, só tens numa rede, não é? Não tens copiado… Tens alguns, mas pronto, mas não é… Não é… É antes de… Basicamente, antes de haver Snapshot e coisas assim. Antes de haver cópias, basicamente. Sim. Eu estava aqui a pensar e se calhar vou introduzir aqui o Thor Shane no meio. Também começámos a falar dele em off e… É verdade. Estivemos a… Eu pelo menos estive a investigar um pouco como é que ele funcionava. Então ele cida-nos, ele cida-nos. Paulo Pinho. Estou a dizer bem o nome do homem, não estou? Paulo Pinho. Olá, Paulo. Já nos falou deste projeto e na altura ele até nos tentou explicar o que é não por si muito bem. Pá, aquilo não é bem uma bridge. Não fazes bridge de um token de uma rede para a outra. Mas fazes swaps, o que já por si, não sendo uma bridge, pode ser bem útil. Deixas de necessitar a… Ou seja, conseguindo fazer uma swap de um blockchain para o outro, de forma mais descentralizada do que é normal… Do como é que change. Do como é que change. Mais centralizado do que uma exchange centralizado. Não, mas uma swap não é difícil. Pá, uma swap não é um mecanismo… Porque o que é difícil aqui é por ser o mesmo token. Claro, o token já… A partir do momento que o token já existe, é fácil, não é cagado, mas é fácil de fazer. Tipo, basta haver liquidity pools. Apai, isso não é um problema. Parece-me a mim, não me parece que seja um problema. É um mecanismo interessante, sem dúvida. A parte complicada é depois como é que fazes com que o sistema faça a swap sem ser abusado. Claro. Porque basicamente é esse o problema que a Torxen resolveu. Pronto. Sim, certo. Eles basicamente têm os nós deles, tem 35 nós, eles querem chegar aos 100. Os nós deles cada ano tem que correr a blockchain de todos os moedas que eles suportam. Claro, claro. E quando há swaps de uma rede para a outra, dois terços dos nós tem que assinar a multisig da carteira. Certo, 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 certo. Para facilitar que a moeda siga o seu ritmo. É pá, eu, na minha opinião, isso já resolve muitos problemas. Aliás… Mais ou menos, Malman. São problemas diferentes. Não estás a atacar o mesmo problema, são coisas diferentes. Ok, certo, o problema é diferente, mas… Qual é que é a tua vantagem em teres o token em várias redes? Qual é a vantagem? Há de existir, mas conta-me. Posso, é fácil de responder, a vantagem é que tu podes ter um pequeno… Tipo, sabes quantos projetos é que não funcionam por ser Ethereum? Tipo, há um porradão deles. Ou seja, porque está tão caro usar Ethereum, há imensos projetos que não conseguem funcionar. Por exemplo, um projeto qualquer que usa jogos, estás a ver? Que seja para jogar. É impossível usar Ethereum, estás a ver? Ok, então a tua funcionalidade máxima seria, por exemplo, teres o token em Ethereum e quando queres usar, fazeres-me abritos para… Tipo, pá, disto é só um exemplo de boeda básico. Sim, exatamente. Isto é um exemplo de boeda muito trivial, mas sim, mas é isso. Ou seja, tu podes utilizar várias blockchains para propósitos completamente diferentes e faz todo o sentido, ou seja, se as coisas são interoperáveis, eu acho que são, o mesmo todo tem que tentar criar em vários sítios porque ele tem um propósito diferente em vários sítios diferentes, ou seja, em Ethereum tens um propósito porque é mais robusta e confias mais na rede Ethereum para manter o teu valor económico, mas se quiseres utilizar uma parte do teu valor económico para comprar, para jogar, etc., pá, se calhar faz sentido, estás numa outra camada, numa outra layer. Póligon, por exemplo. Pronto, Póligon, pá, exato. Não precisa ser Póligon, BSC, pode ser… Pode ser… Qualquer coisa mais barata? Uma coisa mais barata, qualquer coisa que seja mais barata, qualquer coisa que seja mais barata, pá. Póligon, não, não, Póligon sim, mas Póligon é EVM-based, eu até estava a tentar pensar numa que não fosse EVM-based, até para Cardano, whatever, tipo, eu nem gosto daquilo, nem gosto daquilo, quer dizer, não há nada para gostar em… Funciona. Não mata, não mata. Mas pronto, mas aqui o ponto é, conseguires utilizar o mesmo token em várias redes diferentes consoante o propósito que a rede possa ter algo que te facilite. Opa, e eu acho que isso aí é interoperabilidade, isso é o que faz sentido. Agora, isso é que é dificuldade, que é teres o mesmo asset em vários sítios diferentes, isso é que é a parte difícil. Porque tens de ter uma entidade que crie o contrato, não, porque senão… Sim, 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 sim. Boca. Então, estou aqui a pensar em soluções acima do joelho, tipo… Agora no cripto de malta, vamos resolver o outro problema. Então, aqui, vamos resolver o outro problema. Vamos resolver isto aqui e já… O Kik resolve lá, o Kik resolve. O projeto, o Web3, com a MetaMask, é fácil. Ok, o Kik acabou de resolver o pessoal, daí nos NAP milhões, e a gente implementa. Está fechado, está fechado. Epá, estou aqui a pensar. Podias ter a representação feita pelo projeto do token em várias redes? Mas isso já tem. Não, isso aí… Mas é sempre… Repara, mas aí o ponto é sempre o projeto tendo a dar aquele passo, estás a ver? Certo. É o projeto e a entidade que cria e que gera o token na nova rede, estás a ver? Não há a partir do novo projeto em si, é essa entidade que gera BridgeBase. Ok, mas se for o projeto em si, bem que estou a entrar aqui por caminhos que nem eu… Não, eu posso dar o exemplo de que nós temos o token em duas redes, não é? E nós tivemos de falar com o Multichain e dizer, malta, queremos o token da Fever na Ethereum. E agora quando for para outra rede tipo Polygon, temos de falar com uns gajos e dizer, malta, agora cria uma rede, cria uma Bridge entre Ethereum e Polygon, para nós podermos criar também lá o token. E eles é que criam o token para nós e confirmam, isto é o contrato do token, lá, 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 lá. Pá, tipo, é tudo um processo, estás a ver? Ou seja, e eu próprio, apesar de eu gostar que fosse possível isso ser uma forma descentralizada, aí o próprio limite colho para isto e digo, pá, eu não vejo uma forma… Impossível. Tu tiras estes intermediários… Não, 100% descentralizada, não. Pois? É o que eu digo, 100% descentralizada, eu acho… Muito sinceramente, neste momento, estou a achar impossível mesmo. É, eu, pá, eu tecnicamente não vejo como, espero que algum dia alguém consiga inventar aqui uma cena marada que consiga, mas eu acho que não, acho que não estou a ver. Mas pronto, é o que é. Mas atenção, Bridge, eu acho que é destas coisas que às vezes se fala menos e é de mais necessário, para o futuro, para o webtrade no geral. É pá, o Vitalik discorda, pá. Pronto, às vezes nem todos os géneros pensam da mesma forma. Exatamente. Obrigado, Rickler, por teu apoio. Nada, sempre. E uma espécie de Torchain, em que tens 35 nós a gerir chaves e tu quando mandas para lá tokens para o contrato de uma rede, ele cria o contrato na outra. Certo, certo. Ah, está, em cima do joelho, acabei de resolver um problema. Ah, não resolvi nada. Ok, já vimos que aqui não avançámos. Queres-nos continuar a contar o que é que, ou a três, quais são os mais, tem mais objetivos e quais são? Temos, pois. Temos, temos, contamos tudo. Temos sempre mais objetivos. Bom, temos um grande objetivo que é crescer mais em termos de audiência. Nós, neste momento, aliás, nós começamos basicamente com a comunidade Neo, pois alguma da comunidade Neo foi, entre aspas, morrendo um bocadinho, pois de Neo ter tocado os 200 dólares e agora estar a valer qualquer coisa como 20 ou qualquer coisa assim parecida, pronto, ok, é capaz de ser normal, terem morrido um bocadinho, mas para todos os efeitos nós conseguimos capitalizar uma boa parte dessa comunidade e neste momento, neste momento temos qualquer coisa como 80 mil utilizadores, que eu pessoalmente não acho nada mal, acho que podia ser melhor, sim. atenção, eu estou só a falar de utilizadores, só estou a falar de utilizadores da web, porque não saquei os dados mobile, mas acredito que em termos mobile, das duas uma, ou é o pessoal que está na rede, que usa Polygon e que provavelmente usará também, poderá eventualmente usar também Necochain, ou então, pá, não será muito mais do que isso. Eu sei que nós em Polygon tivemos, nós tivemos um airdrop aqui há relativamente pouco tempo e tivemos qualquer coisa como, eram 4 mil e tal pessoas e tinham que fazer uma swap de mais de X e... Têm que fazer uma série acumulativa de ações para ter direito ao airdrop. O pessoal faz tudo por airdrops. O pessoal hoje em dia faz tudo por airdrops. Não, porque assim, é nisto que nós estamos olhando. É que se não houver um airdrop o projeto já não presta, pá, de ter que haver airdrops. Não, não, nós tivemos, nós tivemos bastantes, tivemos em Ether, foi o primeiro, depois tivemos em BSC, foi o segundo. Pessoal, vamos anunciar aqui um airdrop no CryptoCafé? Não, estou a brincar, estou a brincar, não, não. Não, não era difícil. Pá, qualquer pessoa que faça, deixa lá ver, qualquer pessoa que faça um swap superior a 100 mil euros, tranquilo. Está aboitado. Pronto, não é fácil. Não, não. Eu estou a brincar, mas estou a falar a sério. É assim, eu vi aquela, vi uma mensagem hoje no CriptoCafé, no Telegram do CriptoCafé, dizer, oportunidade de arbitragem. É mal, mano. E fiquei assim, ah, é, ok, tenta, pá. Eu, basicamente, fui ao site da O3, tem lá parte para fazer swaps, e queria só saber o preço. Então, meti swap sem USDTs, acho que Deterium para Polygon. E se chama-me a treino. Em Polygon, dava-me 100 euros aos 0.6 cêntimos. É lucro. Então, faz ao contrário. Ao contrário, ia perder dinheiro. Mas lá está, tens que arbitrar de um lado para o outro, depois os pegas na direção. Tens que arbitrar na direção certa. Exatamente. Mas é que tens-te lembrar que depois ias-te ter que tirar lá o dinheiro, pá. E como o Fobrocas disse, e bem, as fichas de Ethereum estão parvas mesmo, pá. E estão cedo, não vão baixar. Pá, pronto, não pode ser 100 euros, tem que ser 100 mil. Exato. Por isso é que eu falei, 100 mil. Exato. É isso, 100 mil. Faz sentido. Já dava 100 euros, mas para aí. Não, nós temos uma boa liquidez, eu por acaso não sei se vocês, não sei se chegaste a reparar, mas nós temos uma feature bastante engraçada no site. Temos um dashboardzinho, muito catita, que mostra não só as transações por 24 horas, como o volume, como o volume de cada pool, por isso, ai, tens que pôr uma quantidade significativa de dinheiro, porque nós não temos menos de 12 milhões numa pool de OSTT. Pronto. Já é uma boa liquidez. E temos 3 pools do OSTT. Em que redes? Ethereum, Polygon, para a IBSC. Esta aqui deve ser a de árbitra? Exatamente. A de árbitra, a de árbitra é que tem menos. Depois, a da AVAX, peço perdão, o OSTC e a AVAX só tem 9 milhões e 800 mil, depois temos 19 milhões em Ether e temos 22 milhões em Polygon. A nossa carteira deduz-se que o pessoal fica com as chaves do lado do nosso, ou seja, fica com as chaves do meu lado. Claro, a nossa carteira é completamente non-co-sold. E quais é que são as redes e as moedas que suportam? As nossas carteiras? Bitcoin, Ethereum, EVMs, não é bem em redes, mas tem tipos de redes. Calma, isto aqui é um bocado, é um bocado, pode induzir as pessoas um bocado em erro, porque nós não suportamos, não suportamos todas as EVMs ainda. Ok. Nós, por isso, suportamos Neo, ou melhor, N13, aliás, Neo Legacy e N3, depois suportamos, suportamos Ether, BC, Ecoontology, suportamos, suportamos... Avalanche, Exoday, Optimism. Yep. É uma batelada de coisas, efetivamente. E a carteira está preparada para o Web3? Está. Aliás, nós temos uma coisa engraçada, nós pusemos o Discovery, então temos SR-Defy, BSC-Defy, Eco-Defy, OK-X-Defy, e então está lá todo engraçadinho, disposto, de forma a que uma pessoa vá direitinho aos sítios onde tem que ir. Já agora, dá para comprar, fazer compras de Fiat? Na carteira? Temos Fiat Gateway, neste momento está desativada para Neo, por causa da migração. Certo. Mas fora aí... No entanto, eu devo dizer, eu fui das primeiras pessoas, potencialmente, se não a primeira mesmo, a fazer compras através de Fiat, mas, bom, eu digo assim, continua a ser mais barato que a Binance, mas ainda assim, as fichas são um bocadinho caras. São um bocadinho caras... Isto é uma empresa... É um preço pela... Atenção, é uma empresa europeia. Mas, para todos os efeitos, isto aqui, temos... Vamos ter que arranjar... Vamos a ver se arranjamos uma maneira de baixar um bocadinho as fichas para o pessoal, porque senão fica um bocado complicado. particularmente para quem quer entrar a ver... E vai assim um bocadinho a medo... Ah, eu não queria entrar com muito, o canego... E depois, quer dizer, fica metade em fichas. Olha, só uma coisa, tu não chegaste a esclarecer, tem carteira de Bitcoin? Sim, creio que sim. A não ser que, com a nova atualização, tenha um tirado. Ora, deixa-me ver, já agora... Mas, pronto, pelo menos existia. Mas, à partida, não tem Lightning? Não. Pronto, esse é o próximo passo. Tem que implementar Lightning. Acho que o Hugo Ramos desligou agora a ligação. Deixa-me desouvir. Por ser que há. Ok, porreira. Então, deixa-me tentar resumir a O3 e corrija-me no que eu estiver errado. Vocês começaram por ser uma carteira. Neste momento vão lançar um blockchain para permitir fazer bridge entre redes de uma forma mais descentralizada, através de uma DAO, apesar de ainda existir um ponto de centralização. Mas o vosso ponto principal é que vão continuar sem uma carteira. Apesar de terem uma blockchain com propósito específico. E, possivelmente, estamos também a ponderar evoluir para uma DEX. já que temos o cross-chain aggregator e temos a carteira, faria sentido também evoluir para uma DEX. Ter a DEX em cima do vosso blockchain. Exatamente. Faria sentido por todos os motivos e mais algum. mas ainda está um bocado... ainda está um bocado em... Está na... Está na... Está na TodoList. Está, exatamente. Está literalmente na TodoList, que é uma coisa bárbara. O pessoal está constantemente a dizer quando é que vocês lançam um novo update? Quando é que lançam outra rede? Tudo. Porque acham que isto é assim. Toma lá outra. Como é que vocês se financiam? Qual é que é o vosso... vosso método de financiamento? Desculpe, eu pensei que essa pergunta... Eu pensei que a resposta a isso era por mais óbvia. Então é assim. Quando tu passas um ativo de uma rede para a outra... Cobram-lhe-as. Exatamente. Se fores mesmo... É só por aí. Ao site, vês mesmo que tens um... Por isso, se fizeres um swap, um qualquer swap, de uma carteira, seja ela BSC, seja o que for, e podes ligar várias, podes ligar uma carteira BSC, podes ligar uma carteira árbitra, podes ligar uma carteira qualquer coisa, e não precisa de ser a nossa, porque nós somos simpáticos assim. Dar utilidade ao utilizador, acho muito bem. O utilizador é que tem razão de querer usar. Exatamente. Porque, não, é basicamente isso. O utilizador é que sabe que a carteira é que quer usar. E se não se sente à vontade com o nosso UI, ok, nós não impomos. Quem é que dirias que são os vossos concorrentes? Se é que tem alguns. Já nos falaste da Poli Network? Não, a Poli Network. Não é bem concorrente, eles não são carteira. O concorrente é, olha, assim, AnySwap, A Poli Network será no futuro, será no futuro. E eu explico já porque, aliás, eu explico já porque é que vejo estes como os nossos concorrentes. AnySwap, porque, porque, neste momento está um bocadinho mais avançada do que nós, no sentido da, eles também já têm um bocado mais de tempo que nós no mercado. A verdade é que a AnySwap, existe um mínimo de transação, a transação mínima que tu, com que tu podes, tu tens que fazer um mínimo de transação, salvo erro de 80 dólares, na AnySwap. Eu não tenho isto de cor, porque eu já não usei a AnySwap há muito tempo. Mas eu lembro de ter feito, eu lembro de ter feito um, um apanhado de vários, vários dos nossos concorrentes, e, e, e cheguei a esta conclusão. E, então, AnySwap por este motivo, e, e acho que eles já agora, fica a informação, acho que são, portanto, do mesmo modo que nós utilizamos a, a Poli, eles usam a Fusion Network, AllBridge, AllBridge também é uma cross-chain, e utiliza também, utiliza, por isso, eles fazem, 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 fazem bridge para, para, redes mais, que são mais novas, tipo Aurora, Cello, Solana, Terra, e são, eu, em boa verdade, tenho a dizer que eles são extremamente rápidos, e o facto de eles serem rápidos, suscitou-me um bocado de interesse, e eu fui ver, e pronto, centralização, até à quinta casa, que é mesmo assim. depois, a Poli Network, a Poli Network, eu conforme disse, não vejo, como o nosso concorrente, pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto, porque assim, nós nos tornarmos, uma rede independente, nós não vamos usar da Poli Network, e aí já, já haverá a Poli Network, como, como, para já, é mais uma simbiose, vocês estão, exatamente, usam-nos, quer dizer, não vamos ficar a brincar, a Poli Network, mexe muito, mas muito dinheiro mesmo, todos os dias, eles é, bling, 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 é muito dinheiro mesmo, a Seller Bridge, pode-se dizer que, que é um, pode-se dizer que é uma, um concorrente, apesar de, ok, pronto, oferecem uma data de, de redes, suportam, e mesmo algumas mais pequenas, tipo Boba, Moonriver, Metis, e é fácil, acho que é muito fácil, utilizar o, a Poli Liquidez, e, e depositar liquidez, acho que, isto aqui são as coisas que eu, achei mais interessantes, na, na, na Seller Bridge, apesar de tudo, ainda está em beta, e, e parece que tem, assim, algumas, 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 enfim, coisas de centralização, precisamente com a rede Seller, e depois, existem algumas, que são, tipo, mais pequenininhas, tipo a, Expoloniates, que está ainda, em, em testes, mas, apesar de tudo, tem uma, tem, tem tecnologia engraçada, curiosidade, vocês conhecem algum destes projetos, que o Miguel está, a falar, quem é, mais capaz de conhecer, talvez seja a Furocas, de nome, pá, não estou a ver, eu nem de nome, pá, um a dois talvez, é tudo coisas, que ainda se estão a desenvolver, sim, é pá, eu vou dizer assim, o mais, o mais, o mais, o mais adiante destes projetos, é o da Enifob, apá, diz-me uma coisa, não quero saber mais nada, não quero saber se é bom, é bom, não é que eu meto o meu dinheiro, não é que eu meto o dinheiro, qual é o outro? Não há dúvidas, tem horas em cada uma, o N-Token, não, não, é basicamente isto, eu digo sinceramente, eu, 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 quando, quando a Enifob saiu, eu fiquei assim, epá, o ProScience, epá, eu estava já de olho na Poli, na Poli Network, eu estava confiante, mesmo, mesmo muito confiante, que eles iam lançar um token, aliás, ainda hoje estou, todos vão, todos os projetos eventualmente, um token, todos os projetos, todos os projetos eventualmente, claro, o N-Token, eu estava mesmo muito confiante, que eles iam lançar um token, não lançar, eu sou sincero, eu não decorei os projetos de que falaste, não, depois mando link, está descansado, não, 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 podes me mandar, que é para eu meter na descrição, já agora, os nossos ouvintes agradecem, mas se não me mandares, eu vou ouvir o episódio, só para ir fazer uma transação, cada um deles, então, então, peraí, então, eu não mando link nenhum, que assim tu vais ouvir outra vez o episódio, e pá, tu e toda a gente, é para irem ver os projetos, pá, que assim fazem agora, tem lá tudo, não é? se instalarem a Wallet, tem lá tudo? Não, então, nós não fazemos, nós não fazemos, na Wallet, não tem, não tem lá, não tem lá, só hoje o Poli Network, ele estava a falar de outros, mas sim, opa, ok, conversa interessante, já agora, qual é que foi o projeto que estavas a falar há pouco, foi Brocas, para fazer britos? Aniswap. Aniswap, é, eles já são uma DAO mesmo, e sim, acho que, é de, também tem lá, os portugueses a trabalhar, por acaso. Sério? Para a semana, para a semana, contactos. Já agora, era essa a pergunta que me estava a faltar, vocês estão a contratar, onde é que está o pessoal que trabalha com vocês, qual é que é a sua? Eu vou ser sincero, está em todo lado mesmo, eu quando estou em todo lado, tu és a remunerada, ou a tua posição? Está literalmente em todo lado, a pergunta, a pergunta habitualmente, não é bem nessa, a pergunta habitualmente é, em que sítio da China é que tu estás? Estou em todo lado, a maior parte é na China. Não, esta China é que está em todo lado. Ah, ok, ok. A pergunta que me fazem habitualmente é, em que sítio da China é que tu estás? Porque tem, não sei porque, não sei porque raio de carga de água, tem a mania que é tudo chinês. E é daquelas coisas que, epá, temos pena, mas não sou. Mas, ou seja, a O3 já de ser uma empresa, de uso, ou é só comunidade? Empresa? A O3, empresa, é a O3Labs. Estou só, ok, estou só a tentar perceber como é que funciona a vossa parte, do pessoal que trabalha com vocês. Exatamente. Se eu quiser trabalhar para a O3, o que é que tenho que fazer? Pais um ao Twitter, entras em contato com o pessoal, pá, e eles entram em contato contigo. Ok. Estão a recortar, presumo. Está toda a gente a recortar. Estamos a recortar, estamos a recortar, porque estamos a crescer. Certo, porreira. E, pá, os nossos ouvintes... Sinceramente, estas olheiras não mentem, o trabalho é imenso. Epá, se calhar já não quero. Passo. Passo. Epá, os nossos ouvintes, se quiserem testar mais uma carteira, deem uma oportunidade à O3, que eles parecem que estão a fazer, ter nas porreiras, e vão ao O3.network, saquem a carteira, instalem, e olhem para o projeto, pá. É o projeto, vale mesmo a pena. E nós temos uma comunidade portuguesa, também, muito interessante, com muito pessoal, já, algum do qual que também para no... Onde é que a gente pode entrar na comunidade? Ah, peraí, que eu também te vou mandar isso aí. Eu estava agora a pôr aqui as... Se disser já é melhor, mas fica na descrição, de qualquer das maneiras, se eu não me esquecer. Eu estava a mandar para o private, Ok. Ok, estão aqui as exchanges, e agora vou buscar, então, o... Pergunta do costume. Ou melhor, última pergunta. Lembras-te quando é que foi o teu Pisa Day? Quando é que achaste a cripto pela primeira vez, em alguma coisa? Lembro, por acaso lembro. Conta-nos, queremos saber tudo. Foi no Porto, foi no Porto. É pá, no Porto aceitam cripto? Hã? No Porto aceitam cripto? Não. Por acaso não é que achastei cripto em pouco. Não aceitavam, pelo menos. Impingiste? Não, não impingi nada. Era só pessoal de cripto que estava. Ah, ok. Tínhamos feito, era um grupo do Slack, e tínhamos ido comer pernil. Ganda pernil, pá. Belíssimo. Oh, depois fomos ver uns copos, e o Canegro, e eu não sei porquê, foi o, passou-se alguma cena com o meu telemóvel, não estava a funcionar, ou melhor, a minha aplicação da Uber não estava a funcionar em condições, e alguém pagou o Uber, e eu está descansado, que eu pago tem cripto. Pumba, toma lá. Pronto. Se me perguntares agora qual foi a moeda, é pá, fogo, isso já são outros 500. E quanto é que ficou essa viagem? Então é sempre bom de recordar. Foi um estouro do Caraças. Eu lembro que, sinceramente, essa viagem foi um estouro do Caraças. E eu vou dizer porquê, porque passado uns tempos, eu lembro, é pá, fogo, eu não acredito, isso só comigo. Gastei aqui 10 mil euros. A moeda mandou um pump bárbaro mesmo. A comunidade é no telegrama O3 underscore BR, comunidade portuguesa, podem entrar. Estás a falar de Pernil, acabaste de me lembrar que nós vamos fazer um almoço, diz que alguém vai ter que pagar um almoço, não sei quem é que vai ser. Sim. Próximo dia 29, se não houver medidas extremas por aí, nós depois anunciamos o local, mas vai ser a meio do país. É meio, não é? Mais ou menos. É mais ou menos. Mais coisa e menos coisa. Se quiserem participar, pá, a partida, vão lá estar quatro, dois deles vão ter que pagar o almoço, outros dois. Não é, Kiko? Não é, Kiko? Se mais alguém quiser ir, pá, contactem-nos no telegrama, mas não pagamos almoço a mais ninguém. Depois que eu dou um pago a seu. Eu dou um pago a seu, sim, sim, sim. Pá, por esta semana, vamos ficando por aqui já, passámos uma hora. Obrigado, Miguel, por ter estado connosco, foi uma conversa. Depois foi todo meu, pessoal. Conheceram a outra vez. Querem deixar contactos? É pá, não. Não, eu sou assim. Não, eu quero mesmo porque assim, e digo já porque... Está cheio de que eu chateei, hein? Não, 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 é que eu não prometo que responda. Esta é a questão mais grave. Eu vejo, eu estou literalmente, estou literalmente o dia todo colado ao telegrama. É para verem, eu não brinco com as, quando eu estava a dizer que as olheiras estão assim, porque o trabalho é imenso, é que o trabalho tem sido mesmo imenso. E quando vocês veem do outro lado, um gajo está a berrar, e está a dizer, é pá, eu não estou a conseguir passar este milhãozinho para o lado de lá. De repente a coisa fica assim, oh, com caralho, mas outra vez. E são 4 da manhã, e são 5 da manhã, e são 6 da manhã. E um gajo, é pá, olha, olha, acalma-te lá, está bem? Acalma-te lá, que isto aqui resolve-se fácil. É fácil para nós dizer, mas ele está com o milhãozinho, e não sabe, não está a perceber bem o que é que se está a passar. Quero saber, claro. Eu não quero imaginar o desespero de algumas pessoas, porque, já, sério, já vi, já vi. As linhas de suporte costumam ser muito caóticas. É pá, o Miguel não quer deixar contactos, mas se vocês quiserem falar com ele, venham falar comigo que eu chego. Basta-me mandarem mensagem pelo Telegram, está tudo tranquilo. Sim, ele está no nosso Telegram, portanto, vão lá procurá-lo. Pá, maltinha, foi uma conversa muito fixe, obrigado por terem captado mais uma vez. Pá, semana estamos cá novamente, como é normal. Desculpa lá, Malman, desculpa lá interromper-feu. É assim, eu esqueci de dizer uma coisa, não foi propositado, eu prometo, não foi propositado, mas é assim, as bridges têm uma coisa muito engraçada, e é onde as bridges fazem todas dinheiro, e por isso é que estão a surgir tantas, são os relayers. Eu esqueci-me de pôr aqui, eu não estou a ver como é que eu posso pôr aqui os, eu vou postar no Telegram do Crypto Café, um PDF, que é o da Poly Network, que é para vocês perceberem se calhar melhor o que é um relayer, eu acredito que alguns de vocês já saibam o que é, mas aí é que está o dinheiro todo. É o pessoal que facilita a passagem de dinheiro de um lado para o outro, não é? Basicamente. Que podem ser escolhidos aleatoriamente, ou podem ser escolhidos pelos membros da comunidade, ou podem ser escolhidos porque sim. Percebem o porquê da importância da descentralização? É que outros são escolhidos porque sim, outros são escolhidos pela comunidade, e depois, para não dizer o que é que podem fazer, se se lembram de dizer assim, epá, foi o gosto, estou precisado de um milhão a mais. Certo. Ou seja, pode haver aí um, uma oportunidade de fraude, por aí, suponho. oportunidade, oportunidade depois, oportunidade é a favor mesmo. Claro que depois há consequências, até porque há um seguro mínimo, mas para todos os efeitos. Eu tenho que ouvir dizer, a ocasião faz ladrão, e acho que temos de ter a segurança acima de tudo. Certo, certo, certo. Epá, nisto do cripto é o que eu estava a dizer. Para mim, uma coisa tem que ser um máximo, tens de necessitar do mínimo confiança possível. É, eu não confio em ninguém, sinceramente, eu lamento muito, mas é assim, eu não confio em ninguém, eu nem em mim confio. Acho que faz muito bem, pá, eu também tenho muita dificuldade em confiar em pessoas. Epá, mais uma cena, eu estava já aqui a fechar isto, estou aqui a perguntar pelo nosso Patreon, vamos fazer uma página, ainda não sei o que é que vai ser o Patreon, mas vamos fazer uma página. Obrigado ao pessoal que nos esteve a ouvir, aos nossos proto-patrões. E para quem pergunta se o Patreon aceita cripto, eu acho que não, e é por isso que não vamos usar, não é? Exato. Ah, sim, 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 sim. Não sei o que é que vamos usar, mas vamos usar uma coisa qualquer. Vamos chamar o Patreon só porque o conceito é conhecido, claramente vamos aceitar cripto. Caga no Patreon. Ok, pessoal, mais uma vez, obrigado por cá ter estado, obrigado por terem vocês estado todos connosco, incluindo os meus caros engenheiros, e até para a semana. Tchau, tchau pessoal, até para a semana. Obrigado, Miguel. Tchau, pessoal. Obrigado. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoKKPT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto